Vista as leituras que eu te vi na pista Tentei buscar seu promedalista Na alma em meu corpo disseram desista E aí o mar tem coração Divirista A vida da pessoa Agora não seria uma boa Tô me curando de uma dor profunda Depois que levei o carabouca Tava sozinho no meu cantinho Tentei passar tudo o meu poder Tentei buscar o quê? Tentei buscar o quê? Tentei buscar o quê? Tentei seeking o quê? Tentei buscar o quê? Shinar que sigam suas pecadas Shinar que sigam seu perfume Shinar que compromgana minha dor Será que houve de ciúme Passa-se eu do tempo de ti Quando eu te vi passar Procure o tempo inteiro Procure o tempo inteiro Procure o tempo inteiro Procure o tempo inteiro Procure o tempo inteiro